Senhoras e senhores, é com grande alegria que eu finalmente trago aqui pra vocês a nossa Black Dranzer V2 personalizada. Pra quem não se lembra quando eu abri o Random Booster do War Bahamut, eu consegui duas Dranzer V2 e dois War, e agora finalmente eu pintei ela aqui com adesivos que eu mesmo fiz e eu próprio pintei, e ainda com um combo diferente, tá com 7 Cross, Ultimate e Reboot Dash. Hora de ver essa Dranzer tão lendária do Kai agora aqui na forma da Dranzer V2 batalhando hoje. Vamos lá! E precisa um Lighting Whip! Olha aí a Dranzer V, Lighting Whip, lá vem Black Dranzer V2, galera. E por que a gente tá colocando aqui contra a Dranzer V? Porque lá na primeira temporada, Ultimate e Reboot já ativando e incluindo a Dranzer e precisa de um Lighting Whip! E foi nessa que eu tive a nossa ideia, quando a Bane tirou aquela segunda Dranzer aí com o Random Booster, pois eu já lembrei na hora de guardar ela, fazer um Recolor pintando em especial pra Bane trazê-la aqui pra nossa coleção. Era um Bane que eu queria muito ter quando eu era pequeno e precisou de um Lighting Whip! E uma curiosidade pra vocês, galera. Como as cores da Black Dranzer sempre foram muito populares, ela sempre acabava aparecendo de um jeito ou de outro. Não exatamente no anime, mas tinha uma Black Dranzer que era utilizada no filme de Beyblade por uma menina. Sempre que o pessoal queria ver uma Black Dranzer e foi por isso que a gente trouxe esse Recolor. Vamos agora colocar aqui, ó, já que a gente tá utilizando aqui a Dranzer V, ó. A Dranzer V prateada com Charge Dash, Lighting Whip, Ultimate, Reboot e Dash. Vão enfrentando as Dranzers e, é claro, também trazendo nossos outros bens clássicos. Vão trazer pra G1 da Ciel, olha aí, batendo e mandando o oponente pra longe. Utilizou o Ultimate Reboot e nem o LAD aqui conseguiu salvar. E precisou de um Lighting Whip! Olha aí, ó, Dranzer V2 e Black Dranzer V2. Reboot contra Ultimate Reboot. Zero Cross contra Sete Cross. E aí, ó, pegou aqui na borda e jogou o oponente pra fora. E precisou de um Lighting Whip! Lá vai, ó, Dragon F. Vem agora a Black Dranzer V2. Esquerda contra direita. Olha só isso, gente. Tyson, coitado, saiu. Eclodido. Já que a gente colocou aqui uma Dragon F, vamos colocar agora a Dark Dragon F, ó. Essa aqui é a roxa, essa aqui é da Takara mesmo. Aqui, precisou de um Lighting Whip, que é o Recolor que a Takara fez. Enquanto o de hoje, foi feito na base da tinta spray. E adesivo feito no Photoshop e tinta. Olha só isso. Canhão T-Dastro, Ultimate Eboot Dash e enfrentando o Hold Dash. Mais um roxo ali, ó, parando aqui os dois praticamente ao mesmo tempo. E precisou de um Lighting Whip! Vem agora a Dragon no campo. E agora ela vem, ó, Black Dranzer V2. Essa é a minha Dragon favorita, porque é bem mais fácil de lançar ela do que a Dragon V2. Ela sempre acaba engasgando no lançador. Olha aí, Tyson querendo a vingança. Vai caindo no chão, Evolution, que depois ia ter o seu Dash. Vamos pegar agora a próxima Dragon. Essa aqui é chatinha de lançar. E, ó, o V2 acaba prendendo aqui o lançador. Tem os dois no Lighting Whip! Aí, ó, que bom que saiu certo dessa vez. Lighting Whip! Tá bem, ó, meu Deus! Já reclodiu de cara, ó. Coitada. E tem os dois no Lighting Whip! Falando aí, né, de Black Dragon e tudo mais, ó. Black Dragon V2, Dark Dragon, olha aí, ó. Roxa de outro Ganon Booster também. Tomando aí o sacode contra a parede, utilizando o Tapered e seu Zone Dash com o Z. Não tem pratinho embaixo e caiu no chão, ó. Vitória da Black Dranzer. E 3, 2, 1 Lighting Whip! E agora, um malvado contra o outro. Tala com o Oborgue e lá vem, ó, Black Dranzer. Olha aí! Eclodindo esse Baron! E só agora que ativou o Ultimate Reboot. E 3, 2, 1 Lighting Whip! Vamos colocar também Metal Fight, galera, olha aí, ó. Gravity Destroyer, Gravity Perseus. Yielding enfrentando esse Ultimate Reboot Dash. Vamos ver, ó. Agora sim ativou. Aí foi jogada pra longe, ó. Gameplay Tira do Destroyer. 3, 2, 1 Lighting Whip! Mais um remake de Metal Fight perigoso aí, ó. É o Carex, Lighting Whip! Eita! Mobis foi veloz, batendo buraco, mas voltou. Olha só isso. E Mobis aí pra borda, outra vez. Os Metal Fights querem castigar o maligno. E 3, 2, 1 Lighting Whip! Agora vamos colocar o Lighting ali, Drago Preto, Lighting Whip. Lá vamos nós. Empurrando aí, ó. Dois dashes, inclusive. Foi buraco, mas voltou. Olha isso. Zephyr Dash enfrentando o Ultimate Reboot Dash. Vamos lá. É um pra cada direção. Tem aqui uma chance de levar a vitória. Cuidado, Zephyr. Os dois agora tocam o chão, mas a Black Dranzer V2 leva. E precisamos um Lighting Whip! A gente também precisa enfrentar o resto dos Blade Breakers. Olha aí, Draciel. Lá vem aí a Black Dranzer V2. Batida grande. Eclodindo, coitado do Max. Precisamos um Lighting Whip! Agora lá vem o Ray. E Lighting Whip, Black Dranzer V2. Vamos ver aí. Já vai querer pegar impulso. Ultimate Reboot Dash. As batidas vêm. Empurrando a ponta Wait. Mas a resistência dela continua mantendo ela vivíssima. Tem o risco agora de pegar no chão. Quem é que vai caindo? Ó, não, não. Continua viva aqui, ó. Black Dranzer V2 vencedora. E precisamos um Lighting Whip! E entra agora aqui também. Gaia Dragon. Lighting Whip com sua ponta Iron, gente. Eu prefiro a Gaia Dragon V do que a outra Gaia Dragon. Eita, saiu eclodida. Porque essas pás que ela tem que ao redor são muito grandes. Veio, fica muito ruim. E 3, 2, 1 Lighting Whip! Pegasus também não pode ficar de fora. Lighting Whip! Black Dranzer V2. Olha aí. Esmagada contra a parede, gente. Já perdeu muito giro nessa batida que deu aqui na trave. Não vai dar pra ativar o Ultimate Reboot. Vai lá, Gika Gunny. Salvando a gente. Dessa Dranzer possuída sombria. Olha aí. Olha o Pegasus. Olha o Pegasus. Levanta vitória com giro de sobra. E 3, 2, 1 Lighting Whip! E agora, pra fazer referência aos que a gente tirou repetido, né? Roar Bahamante contra Black Dranzer V2. Afinal, a gente tirou 2 Roar Bahamante. A gente tirou 2 Dranzers. E finalmente, a Dranzer tá aí, ó. Pintada, enfrentando o seu colega que saiu em dobro naquele random booster, gente. Foi uma sorte enorme aquele dia. Vamos ver o que é que leva isso aqui. Será Black Dranzer? Atenção, atenção. Salva nós aí, Bassara. Quem sobrevive? Atenção, atenção. Não, foi Roar Bahamante mesmo. E não tem jeito não, galera. Black Dranzer V2 aqui, mostrando o seu perigo. E quem sabe não aparece Beyblade Burst BU mais remakes, né? Por exemplo, aqui o Kerbeus é o próximo cotado a aparecer no random booster de Beyblade Burst BU. E enquanto a gente não sabe como ele é, aqui do lado a gente fez um protótipo. Não deixem de se inscrever e até a próxima.